As cidades de Manaus, João Pessoa e São Paulo recebem mais venezuelanos transferidos por meio do programa de interiorização. Com essa etapa, chega a 1.007 o número de imigrantes transferidos a outros estados desde abril. O voo partiu de Boa Vista, em Roraima, com 187 venezuelanos. A primeira escala do avião da Força Aérea Brasileira foi em Manaus, no Amazonas, onde desceram 65 pessoas. A segunda escala é em Recife, no Pernambuco, onde desembarcaram 69 venezuelanos que ficarão em abrigos em João Pessoa, na Paraíba. Na capital paulista, outros 53 venezuelanos buscam novas oportunidades. Segundo a representante da Casa Civil da Presidência da República, todos os selecionados aceitaram participar da interiorização e foram vacinados, submetidos a exame de saúde e regularizados no Brasil, inclusive com CPF e carteira de trabalho. E até o final do mês, já tem mais dois voos programados. O Boeing tem capacidade de levar até 200 pessoas. Então, a nossa meta é, conforme pedido pelo Presidente da República, intensificar o processo de interiorização. Conseguimos 820, essa semana a gente ultrapassa a marca dos mil. A ideia é que a gente faça entre o final de agosto e início de setembro, mais mil. Temos que incrementar a interiorização. O problema venezuelano se resolve com a distribuição deles por todo o território nacional. Eles não podem ficar lá em Boa Vista ou em Pacaraima, que as cidades não comportam mais venezuelanos do que aquilo que hoje lá tem. De acordo com a Casa Civil, a vontade de ajudar esses imigrantes está vindo de vários setores. É muito interessante você saber que tem estados que nos procuraram, municípios, entidades religiosas, ONGs, depois do ocorrido em Pacaraima, oferecendo ajuda, né? Querendo participar do processo de interiorização, nos procurando para ajudar de alguma forma.